Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O goleiro do Palmeiras está fora do gol, o toque por cobertura, gol de Marcelo Henrique, gol do Esporte. Aproveitou-se muito bem do vacilaço do goleiro Aranha, Marcelo Henrique faz a frente, festa do torcedor do Esporte na Arena Barueria em todo o Brasil. E depois ele deu um toque por cobertura de quem conhece, de quem tem a frieza, e que sabe muito. Para a cobrança da bola parada, o Palmeiras vem buscando empate, vem bola fechadaça, gol do Palmeiras! Para deixar tudo igual no jogo, o centroavante Tales bem postado no primeiro pau. Na rede social do Marcelo Henrique, e vem o Estevam para o Palmeiras, olhou, caprichou no cruzamento, desvio, gol do desvio, gol de Luíde! Gol do Palmeiras! Num cruzamento espetacular do Estevam! O Luíde extremamente bem posicionado, só desvia e tira do goleiro Davi, coloca o Palmeiras na frente no jogo! Luíde! Artilheiraço, conta com um histórico fantástico, para um empate heróico para o Palmeiras. Resistiram ao fazer mais um gol e cravar a sua classificação. Estevam dividiu, sobrou na grande área, o Palmeiras chegando para a finalização! Gol de Alain, gol do Palmeiras! Para cravar o terceiro gol do Verdão no jogo! Alain, jogador que entra no segundo tempo!